Três dias após derrotar o trem do Amapá fora de casa, o Águia voltou para o Ninho para dar início ao retorno, enfrentando o mesmo adversário. A vitória parecia certa para o torcedor do Azulão, que compareceu para prestigiar a boa fase do time na temporada. A festa na noite dessa quarta-feira era da criançada. A nova geração de torcedores águianos invadiu as arquibancadas e o campo para ficar bem pertinho de seus heróis. O clima do pré-jogo era de tranquilidade, menos para ele. O técnico do Águia, Matal Sodré, foi suspenso após o terceiro amarelo no Amapá e passou o comando do Azulão para o pai e seu auxiliar, Gerson Sodré, que viu de pertinho o Águia perder grandes chances de gol, como no lance de Luan Paredes e Evandro. E foi assim, a distância que o técnico Matal Sodré viu o trem passar e sua equipe dentro de campo desperdiçar três pontos, que lá na frente podem fazer muita diferença. É essencial o fato do caso, a gente buscar os três pontos, mas infelizmente obtemos o empate. Agora a gente trabalhar, manter os pés no chão, como a gente está fazendo, e buscar fora os três pontos que a gente deixou aqui dentro de casa. Não era o que a gente tinha planejado. A gente planejava duas vitórias, empatar fora de casa e fazer sete pontos e a gente brigar pela liderança com o Nacional. Então isso não aconteceu. Eu acho que falta mais um pouco de tranquilidade lá na frente para que a gente possa concluir melhor as jogadas. E acaba quando o adversário vem se fechando, vem jogar contra nós agora, vem muito retrancado, e a gente acaba perdendo um pouco da tranquilidade de criar as jogadas. Começa a alçar muita bolada para o parede, brigar com dois, três, quatro, então isso fica muito difícil. Então quando a gente deixa de criar, a gente não tem jogo para nós. Dessa vez não teve jogo, mas o que não falta é motivação. Marcado por grandes reviravoltas fora de casa, o time do Águia enfrenta na próxima rodada o líder do grupo, o Nacional. Não existe motivação melhor do que estar na segunda colocação e brigando pela liderança. Eu acho que a gente deveria estar desmotivado se a gente estivesse na situação dos caras, na lanterna do grupo. Eu acho que a gente tem tudo, a gente está com o salário em dias, tudo certinho, então não tem motivação melhor do que a gente chegar fora de casa e fazer um grande jogo, conseguir os três pontos e trazer para a nossa casa. O empate em 0x0 que fez o torcedor voltar para casa com gostinho de derrota. Quer dizer, nem todos. Essa noite era mesmo da criançada, mas parece que só uma fez a festa.